Agora, gente, valendo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala empresarial da nossa BLC. Nessa sala, nós nos reunimos para falar sobre investimento, negócios, finanças descentralizadas e sobre educação financeira, liderança, inteligência emocional, tudo o que você precisa nessa live tem para você ter sucesso ainda em 2024. Quem vos fala nessa noite é Jennifer Estumano. Sou economista de profissão há mais de 10 anos. Trabalhei um bom tempo como assessora parlamentar, assessora de casa civil. Trabalhei muito como economista projetista de FNO, de fundos. E há cinco anos atrás, gente, há cinco anos, eu tomei uma decisão de empreender em uma plataforma que fez total diferença na minha vida. E é sobre essa plataforma, chamada Jigioge, que eu quero te dizer que existe três possibilidades de você prosperar e aprender muito e montar um negócio próprio. Que é em relação a aprender sobre educação financeira, que eu sei que você precisa muito. E também, gente, aprender sobre investimento, como começar a investir e montar um negócio próprio. Foi por esse motivo que eu comecei a desenvolver Jigioge, vai fazer agora em setembro, mês que vem, cinco anos aí de trajetória. E é sobre essa plataforma, sobre esse negócio que eu quero compartilhar com você. Você pode se montar um negócio sem deixar de fazer o que você faz, usando o quê? O seu celular, usando o seu computador e usando a internet para ganhar dinheiro. Então, pegue papel e caneta, porque no final dessa reunião, eu vou tirar toda a sua dúvida para te direcionar a decisão que você possa tomar para a sua vida. É esse o meu papel, te dar conhecimento e direcionamento e mostrar um veículo que vai te tirar de onde você está, dessa situação que você está, e te direcionar e te guiar para uma vida extraordinária. É o que essa plataforma pode proporcionar para você se você trabalhar de forma profissional. Eu não vou perder tempo. Hoje, sexta-feira, eu sei que você aí quer curtir a sua família. Então, eu não vou... Para você entender que é muito simples, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre finanças descentralizadas, sobre uma plataforma, como você vai aprender a fazer investimentos e como você vai trabalhar de forma profissional. E uma das coisas que me chamou muita atenção há cinco anos atrás sobre essa plataforma foi o portfólio, o ecossistema dele de investimento. E um dos carros-chefes que essa empresa tem, que me chamou muita atenção, é porque essa empresa trabalha com um dos melhores ativos financeiros, que são o ouro, gente. Olha que lindo aqui, ó, o ouro. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção, além do negócio que a gente pode desenvolver próprio. E é uma plataforma, gente, com mais de 14 anos. Enfim, eu vou estar falando para você tudo o que você precisa saber, todas as informações. Mas não deixe de se conectar com a pessoa que te convidou, porque ela vai tirar todas as dúvidas necessárias para você, de fato, começar a prosperar e montar o negócio ainda em 2024. Vamos lá, vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Eu gostaria de saber se todos estão vendo essa tela aqui, ó. Ó, isso. Ok, ok? Eu estou vendo aqui, ó. Estou vendo aqui o seu Joaquim, ok? Obrigada, Rosemary. O Frank está aqui, ó, também falando. Estou vendo ele. José Luiz, vendo aqui. O Carlos Antônio, a Iris, o Paulo conectado. Quem, o Icloro. O Leonila, sempre linda. Jane, que está aqui dando suporte maravilhoso. Jorge Estumano, que está aí o meu pai. Agora há pouco eu estava lá em Mocajube. Já estou aqui, Dilma conectado, Raquel, Eduardo Reis. Seja bem-vindo. Luiz Gomes, a Sônia também. Quem mais? Lauribis, a Laí. Estou vendo aqui muita gente laureando. Estou vendo o grande aqui, o gigante também, aqui conectado com a gente. E muito, gente. O Nildo também. Muita gente aqui se conectado. Já estamos com mais de, deixa eu ver aqui, pontos de conexão. Bastante pontos de conexão. Está chegando aí, pessoal. E a gente vai falar sobre finanças, finanças descentralizadas. Nós vamos falar sobre a era dos negócios digitais. Então, seja muito, muito bem-vindo. Porque é um negócio digital que faz com que hoje as pessoas consigam ganhar dinheiro e construir patrimônios e riquezas. E vamos falar sobre, nada mais, sobre finanças descentralizadas, a DeFi. O que são finanças descentralizadas, tá? Como que, para você entender, a finança descentralizada, nada mais é, anota aí, são ecossistemas de serviços financeiros que operam sem intermediários tradicionais, como bancos e instituições financeiras. Então, é livre, gente. Quais são os benefícios da DeFi, das finanças descentralizadas? É que é sem intermediário para realizar transações. O sistema global permite um intercâmbio com usuários em todo o mundo, rapidez e baixo custo. Ou seja, a gente não vai precisar pedir permissão para um banco para fazer qualquer transação que a gente queira do nosso dinheiro. Por quê? Porque a gente vai ter liberdade financeira, liberdade para realizar nossas transações com rapidez e baixo, muito baixo custo, através desse ecossistema de serviços financeiros sem intermediários. E é uma tendência de mercado. O Banco do Brasil, o Banco Central, já lançou as nossas moedas digitais, já está em teste daqui a pouco. Todos nós não vamos usar mais bancos, mas sim plataformas para transferir moedas, ou seja, moedas digitais, ou seja, utilizar esse sistema onde todo um ecossistema financeiro vai estar gerido. Para por aí? Não. E o que tem a ver o DeFi com o nosso sistema Gigioz? Gente, a Gigioz, anota aí essa empresa. Você precisa conhecer, você precisa fazer parte da Gigioz. A Gigioz é a Global InterGold, ou seja, é uma plataforma online que fornece acesso a ecossistemas financeiros descentralizados sobre uma administração de uma DAO, que são organizações autônomas descentralizadas, que você vai aprender sobre isso. A gente tem treinamento, você vai ficar expert sobre DeFi, sobre investimentos, sobre tudo. E ela é baseada em uma tecnologia blockchain, que é a tecnologia mais avançada e mais segura hoje, que você vai estudar sobre blockchain. E sobre a trajetória dessa empresa Gigioz, eu vou contar para você, em poucas palavras, como essa empresa surgiu. Toda empresa de sucesso tem que ter uma trajetória, tem que ter um processo de crescimento. E a nossa empresa Gigioz começou em 2010. Isso mesmo, ela já tem 14 anos de trajetória. Em 2010, a empresa abre-se um e-commerce. O que é um e-commerce? Uma loja virtual para comercializar barras de ouro de 1 até 100 gramas. Lembra a barra que eu mostrei para vocês? Olha aqui, pessoas físicas, ela democratiza o acesso ao ouro, pessoas físicas podendo ter acesso ao ouro de investimento. Esse ouro é ouro, gente, bancarizado. Isso quer dizer o quê? Que é ouro de 99,9 de pureza. A gente fala de 24K. Diferente de aliança, de anel, que é ouro de 18, onde tem mistura. Isso aqui é ouro puro, que a gente pode. E tem toda uma certificação, uma série, notas, enfim. E ela democratiza esse acesso de ouro para pessoas físicas, pessoas simples, assim como eu e você ter acesso. foi um sucesso tão grande, tão grande, que em 2017, a empresa manifestou interesse de entrar na Bolsa de Valores. Olha aí! Bolsa de Valores. Então, em 2017, ela emite os primeiros ECNs, ou seja, os ECNs com mais, já um faturamento com mais de 1 bilhão de euros em ativos em 2017. E daí, o que foi que aconteceu? Ela tira código, sim, um registro para poder vender esses ECNs, entrar aí para fazer e procurar pessoas que queiram investir nela e ela começam a vender esses ECNs. Eu, para você ter uma noção, eu sou coproprietário dessa empresa. Por quê, Jennifer? Porque eu tenho ECNs, eu sou dona de um pedacinho dessa empresa. Quem teve a oportunidade de comprar esses ECNs se torna coproprietário, recebe um percentual de 18% ao ano em ganhos de capital, para você ter uma noção. Ou seja, aumenta a tua participação em mais ECNs todos os anos. Ou seja, para você entender o crescimento, e eu consigo pesquisar esses ECNs para você ter uma noção, num órgão chamado ANNA, onde existem todas as empresas de grande porte que você conhece. Vou dar um exemplo aí de Apple, Microsoft. Ou seja, todas as empresas que você conhece de grande porte, de gigantes no mercado, a gente consegue encontrar elas e a nossa empresa junto com elas. Por quê? Porque ela tem código e sim. É uma empresa muito segura, uma empresa muito séria e com um faturamento de mais de um bilhão de euros em ativos. Para por aí, não. A empresa continuou crescendo. Ela tem mais de 3 milhões de clientes no mundo. Olha aí. Com presença em mais de 150 países. E em 2021, agora, em 2021, gente, anos aí, ou seja, ela lança o protocolo gold, conversa e defai, que é uma convenção aí, defai, ou seja, para todos os ativos financeiros digitais. Vem um protocolo maravilhoso, mostrando uma finalidade, um propósito, mostrando para que veio. Ela entrou nesse mercado de mercado digital, mercado de finanças descentralizadas. E aí, gente, foi uma explosão, porque os investidores que têm esse conhecimento, pessoas que começaram a ter acesso, comprar esses ativos. Genepad, que ativos são esses? Eu vou mostrar para você. Para você estar inserido nesse mercado, você não pode ficar de fora. E no último, agora, em 2024, gente, agora, em 2024, um anúncio do global metaverse, ou seja, entrando no mundo do metaverso. Percebe a evolução dessa empresa? Ou seja, ela começa em 2010, com um propósito, e ela foi se adequando ao mercado financeiro, aos mercados de finanças descentralizadas, e ela tem crescido muito. Essa pessoa que você está vendo aqui na tela é o presidente e o diretor de desenvolvimento. Ou seja, o presidente, o Dimitri Accionobi, é uma figura pública, um grande empresário que tem uma visão muito além do que você possa imaginar, uma equipe de trabalho, uma estrutura gigantesca para fazer essa empresa cada vez mais dar certo. Mas uma das perguntas que mais me fazem e eu tenho certeza que você vai fazer nesse exato momento para mim, é, Jennifer, essa empresa é segura, ela tem registro, ela tem endereço, ela tem... Sim, ela tem, ela tem todo um registro fiscal no Canadá, ela tem endereço, ela tem sede, ela tem tudo, gente, para você ter a confiança do crescimento de uma empresa, de uma trajetória, de uma empresa de sucesso. Então, é por isso que ela tem crescido e está crescendo cada vez mais. e aí agora eu vou compartilhar com você na próxima tela quais são esses ativos que você vai poder adquirir, você montar portfólios de investimento e é esse ecossistema financeiro. Ó, esse é o maior ecossistema financeiro do mundo que eu falo em relação a finanças descentralizadas através de uma plataforma incrível que é a nossa gigiote. O primeiro que é o carro-chefe, né, foi por muitos anos o carro-chefe que é o ouro físico. Olha, quando eu apresentei para vocês o ouro de investimento, olha que coisa mais linda, ó, isso aqui é meu, não estou vendendo, não, é meu para construir patrimônio, tem outros aí que eu quero que você e eu quero te ensinar como construir esse patrimônio através desse ecossistema financeiro, ou seja, tem o ouro, a gente tem os ECNs que são notas convencíveis em ações que, infelizmente, aquela pessoa que não teve oportunidade praticamente já esgotou, ou seja, os ECNs, mas ainda tem uma oportunidade gigantesca com NFTs que são toques não fungíveis que nada mais é uma figura, uma obra de arte digital onde dentro dessa NFT existem ferramentas para gerar mais dinheiro, ou seja, ferramentas chamadas Farming dentro que podem gerar mais ativos de grande poder de crescimento. Pegue informação com a pessoa que te convidou que ela vai te dizer como você pode, de fato, gerar mais dinheiro com uma NFT, ainda dá tempo. e temos também os nossos criptoativos, gente, é um universo de criptoativos, tem Jigioz, tem a Micoin, tem a DAO, tem a Advência, ou seja, tem várias com cada uma com o seu propósito, com as suas aí finalidades, tem muito, gente, muita coisa para você aprender a escolher um portfólio, ativos aí, gemas, né, criptoativos que são gemas de grande poder de crescimento, que tem protocolos, que tem um motivo de existir, que está crescendo, eu acompanhei desde o início dessa criptomoeda, quando ela valia centavos aí em euros, e hoje ela está numa evolução gigantesca de crescimento, já na beira para entrar no mercado e fazer pessoas milionárias. milionárias, é possível? É possível, é real e é para você, porque através dos criptoativos está fazendo pessoas milionárias no mundo todo, principalmente também no Brasil, então, o que que falta para você? Falta conhecimento, falta direcionamento, falta você ter acesso a metanoia, o que é metanoia? Se conectar com pessoas certas, num lugar certo, com o conhecimento certo para você viver uma vida extraordinária. Então, o criptoativo é uma saída, então, pegue informação sobre NFT e criptoativo que vai fazer total diferença na sua vida. Outro ativo também que eu quero que você fique com a sua anteninha ativa, você que está aqui pela primeira vez é o Metaverse, ou seja, dentro do sistema global do Metaverse, por quê? Porque esse sistema é um sistema promissor que já está acontecendo, não é que vai acontecer. A gente tem terrenos no Metaverse, a gente tem games aí dentro da inteligência, a realidade aumentada, a gente tem formas de jogos que você pode ganhar dinheiro e isso transferir para a sua conta bancária, a gente tem aí um universo que está chegando com tudo e você precisa estar inserido moedas e muito mais, então pegue conhecimento com a pessoa, a gente tem treinamento, a gente tem informações preciosas para você se posicionar para quando de fato aí chegar o teu momento você prosperar através desse ecossistema financeiro de guiões. Pensa o diferencial que você vai ser na sua vida com conhecimentos aí de primeira mão nesse segmento de investimentos que é o nosso ecossistema financeiro é maravilhoso. Então, para por aí, não, eu quero aqui abrir a tua mente para o que essa empresa, essa plataforma tem de interessante. Ela tem de interessante duas coisas, você pode se tornar nessa empresa um investidor, como assim, gente, pegar conhecimento, montar portfólio de investimento, abrir a sua plataforma, validar a tua documentação e acompanhar diariamente o crescimento dos teus ativos, tá? Então, você pode se tornar um investidor. Jenny, o que eu tenho que fazer para isso? É se conectar com a pessoa que te convidou que ela vai te instruir, validar a documentação, criar a plataforma, login e senha, ver os teus ativos, acompanhar as moedas que você vai estar gerando todos os dias ou as NFTs, a valorização, as valorizações em relação de vários outros ativos. Então, você consegue acompanhar como investidor. Então, é perfeito e é tudo, gente, é tudo muito transparente e você vai ter acesso pelo seu celular e aprender sobre finanças descentralizadas. Mas, para por aí, não. Eu me tornei investidora dentro dessa companhia, mas também eu tenho, ó, eu tenho também uma percepção empresarial. A empresa, ela te dá oportunidade de ganhar dinheiro com parceria, num sistema de cashback, num sistema aí de bonificação, de pontuação e essa pontuação é cotada em euro e ela me paga uma pontuação, uns ganhos muito interessantes para ser o quê? Para compartilhar informações com outras pessoas. O que é que uma empresa, pensa aí, o que é que uma empresa gigantesca como essa quer? Captar novos clientes, pessoas que conheçam a empresa. Então, ela paga muito bem os próprios investidores, as próprias pessoas que fazem parte dela para captar novos clientes como sócio comercial. E aí que entra a oportunidade de você fazer uma renda extra, você começar a usar o seu celular, as informações para ganhar dinheiro como sócio comercial. E isso está tudo por escrito, vocês não têm noção, existem termos e condições na plataforma, no programa de marketing dentro da empresa, políticas de acordo, ou seja, acordos de parcerias de negócio, tudo por escrito como você, como a empresa faz essa bonificação como sócio comercial. Olha que empresa séria. Então, você pode se tornar parceiro junto com ela para fazer algo em relação que é ajudar na expansão da empresa. e pensa aí, quanto mais a empresa cresce, mais os nossos ativos crescem, mais a empresa faz a diferença na vida das pessoas, mais o negócio vai ficando gigantesco. Então, vale muito a pena a gente se tornar sócio comercial e investidor nessa grande, mega empresa hold aí, gigantesca. Bora lá, que eu quero compartilhar com vocês. se você é investidor, Jennifer, eu quero saber informações sobre investimento. Me dá aí uma ideia, me dá aí uma projeção por onde eu devo começar. E eu vou te dar aqui uma sugestão para abrir a tua mente. Jennifer, por onde eu começo? Qual é a sugestão que você me dá? Eu não entendo nada, eu vou perguntar para a pessoa que me convidou, mas me dá uma sugestão. Você que já está aí há quase cinco anos na empresa, você deve saber alguma projeção que seja interessante. Sim, eu vou compartilhar o que eu faço e eu vou compartilhar para você o que você deveria em relação a fazer inicialmente num pacote aí simples de investimento. Um exemplo, eu vou te dizer aqui. Você investindo 450 euros, que eu vou te dar a cotação exatamente que eu fiz agora para você, 450 euros está dando mais ou menos hoje uns 2.848 reais. Ou seja, caiu o euro uma média de quase 100 reais. em relação, porque semana passada estava dando mais de 1.500. Então, o que eu quero te dizer? Aproveita a oportunidade que o euro deu uma caída aí e o pacote está dando de 450 euros está dando 2.400 e... Deixa eu ver aqui, dá 2.000, desculpa, 2.848. Anotei aqui para me dizer para vocês. Aí, o que você fez? Comprou uma NFT, dentro dessa NFT existe uma ferramenta chamada Farming, anota aí, escreve esse nominho aí, Farming. Esse Farming, você vai, esse Farming é uma ferramenta dentro aí dessa compra desse NFT que vai fazer você aumentar o potencial dos seus rendimentos, dos seus ganhos. como? Nessa ferramenta chamada Farming, ela vai gerar todo dia. Gente, não tem aonde isso. Eu vou mostrar para vocês uma estratégia para aumentar o teu potencial de rendimento. Ou seja, todo dia com essa ferramenta aí, ou seja, você ganha duas moedas, duas criptos, duas gemas de potencial de crescimento gigantesco. Então, estou mandando aí 450 euros com mais 200 euros para ativar essa ferramenta, dá em média uns 650 euros que hoje está dando uma média de 4.100 reais, 4.114. É essa cotação nessa semana, hoje exatamente. Então, pega informação que a pessoa que te convidou aí que ela vai te direcionar. Bora pensar aqui. Tá, Jennifer? Então, eu ganho duas moedas por dia em um ano que é 600, que é 365 dias em um ano. você vai estar gerando 730 moedas com uma única MFT que você comprou. 730 moedas numa cotação aí praticamente de 48 euros que dá dando os 300 e poucos reais. Você gera 35 mil euros se você fazer a matemática aí, 730 com 38 dá os 35 mil euros que é mais de 200 mil reais. olha aí. Ou seja, apenas colocando uma MFT em carne. Mas, Jennifer, bora pensar aqui. E se a moeda não chegar em 48? Se ela for aí muito devagar o crescimento dela e chegar apenas em 5 euros aí ou cair, tá em 48, cair pra 5. Vale a pena? Vale! porque você vai ter um volume grande de moedas no decorrer desse tempo. Vou dar um exemplo aqui embaixo. Olha aqui, segue aqui o exemplo. O mesmo investimento que você fez ganhando as duas moedas, lembra? Em um ano, 365, as 730, a 5 euros. Olha como tem, como é maravilhoso pra você entender como é que funciona. 5 euros tá dando aí mais ou menos uns 31 reais, 30 reais. vale a pena se ela cair ou se ela chegar só em 5 euros? Vale, porque você vai estar gerando aí 3.650 euros que vale mais de 20 e poucos mil reais, tá? Vou até cotar pra você aqui exatamente pra você entender, a gente faz sempre cotações todos os dias, é muito bom, sabe? Tá conectado com o mercado, com os euros, ou seja, vou anotar aqui pra você só ver, 3.650 euros, 23 mil reais, com um único investimento aí de 4.114 reais mais ou menos, ou seja, uma única vez na vida e gerou quantidade, um volume de moedas interessantes que dependente do preço você gera um dinheiro interessante. É assim, gente, que rico fica rico, não é trabalhando igual como você trabalha, igual um condenado, igual um pneu de carro, quanto mais trabalha, mais liso fica, porque você precisa usar inteligência emocional, inteligência financeira pra começar a fazer investimentos inteligentes, entende aí? então pega o conhecimento com a pessoa que te convidou, mas existe pra você ter uma noção investidores que não querem comprar uma NFT só, ele pensa assim, ó, se com uma NFT eu posso ganhar duas moedas e se eu comprar quatro NFTs aí e colocar no farm, eu vou ganhar quantas moedas? oito, então oito, por exemplo, em duzentos dias quantas moedas eu vou ter? mil e seiscentas moedas, mil e seiscentas moedas a noventa euros que seja, mais ou menos uns quinhentos e setenta reais, fazendo essa multiplicação eu vou ter quase um milhão de reais, é isso que investidor pensa, ó, e ele vai falar outros investidores com potencial financeiro ele vai falar, não, mas eu não quero só oito moedas, e se eu investir aí três mil e quinhentas ou seja, moedas para ganhar para comprar dez NFTs quantas moedas eu gero? vinte moedas vinte moedas em um ano dá onze mil moedas se cada moeda dessa valer cem euros ou seja, mais de seiscentos reais em um ano quanto eu vou ter de capital? você vai ter mais, gente, de sete milhões de reais, né, com essa projeção e é isso e é essa visão que eu quero passar para você, convidado, você pode aprender a fazer dinheiro através de projeções financeiras e através de ativos inteligentes não adianta fazer o que você faz no tradicional não vai fazer você realizar os seus sonhos você vai continuar vivendo a mesma vida por quê? porque o seu salário que você ganha é para pagar a conta e olhe lá você precisa tirar um dinheirinho um dinheiro, gente, pequeno se você não tiver muito ou seja, você tira um dinheiro para começar a fazer esse dinheiro trabalhar para você meu pai de setenta e cinco anos ele fala eu já plantei tanta coisa na minha vida plantei açaí plantei pimenta do reino plantei tomate plantei tudo isso mas eu nunca plantei dinheiro para colher dinheiro e olha a mentalidade é isso que eu quero falar plante dinheiro plante investimentos inteligentes que você vai colher investimentos inteligentes então é isso que eu falo para vocês as pessoas pegam quatro mil reais para trocar de celular comprar uma televisão comprar uma mesa por que não você aprender a multiplicar o seu dinheiro através de finanças descentralizadas olha a dica eu sei que você é inteligente vai entender que isso é muito muito importante para o seu futuro e para a sua vida para por aí não vou falar agora e a gente já vai falar sobre sócio comercial para encerrar e fazer umas projeções para você que está aqui e fala assim Jennifer eu não tenho muito dinheiro para investir eu estou procurando é o contrário eu quero uma renda extra eu quero ganhar dinheiro para mim ganhar dinheiro para começar a investir é isso que eu quero e aí eu vou te dar uma alternativa assim como assim como você muitas pessoas em relação não tinham dinheiro para começar a fazer esse negócio muitas muitas pessoas então qual é a inteligência que eu quero ensinar para você se torne sócio comercial sócio comercial você abre um negócio com 385 euros que está dando mais ou menos quase 2.500 reais nem chega hoje na cotação 2.500 reais que você ainda pode parcelar ainda de 12 vezes claro com a taxinha aí do cartão de cada bandeira mas mesmo assim antes de você pagar a primeira parcela dividindo aí os 2.500 você pode gerar uma renda muito interessante como assim? vou te explicar como é sócio comercial é muito simples não é fácil mas é muito simples comparado o seu tradicional você como sócio comercial me tornei sócio comercial vai habilitar uma ferramenta maravilhosa você vai ter acesso a plataformas empresariais você vai conseguir ter ferramentas para ganhar dinheiro e não só isso fazer carreira dentro da empresa e aí me tornei sócio comercial qual é o seu trabalho? captar clientes como? captar enormes sócios comerciais para trabalhar junto com você quantos, Jennifer? vou te dar uma estratégia do que eu fiz no início há 5 anos atrás 5 anos atrás eu captei 3 clientes apenas 3 um deles o meu pai que está aqui na sala de 70 anos na época tinha ou seja 70 anos ele tinha e eu falei pai eu conheci uma plataforma que a gente pode desenvolver esse negócio 100% online apresentando a plataforma para outras pessoas ensinando elas sobre educação financeira sobre investimento dando a oportunidade que só rico tem que é de fazer investimentos inteligentes porque banco não vai ensinar você a fazer investimentos inteligentes ele vai vender o produto do banco porque ele tem que bater meta ninguém vai ensinar sobre investimento para pobre para as pessoas que não tem conhecimento e pai essa empresa vai ensinar a crescer porque o senhor já trabalha tanto tempo no seu tradicional tanto tempo agora essa empresa essa plataforma vai ensinar como multiplicar o seu dinheiro e se a gente compartilhar isso com outras pessoas a empresa paga muito bem e aí embora aí o meu pai perguntou assim para mim minha filha a gente vai sair com sacola vender ouro para as pessoas não pai a gente só vai levar informação e conhecimento procurar pessoas que queiram também aprender sobre esses ativos e sobre a plataforma e ter parceiro de negócio e assim eu comecei com três pessoas no início e essas três em relação trouxeram mais pessoas para conhecer a empresa e aí o que aconteceu quando meu pai gente eu falei pai reúne uns amigos aí que eu venho apresentar ele mora em outra cidade eu moro aqui para você tem noção como é simples e aí eu fui lá apresentar para ele eu pedi para ele só três pessoas para eu apresentar ele me colocou sete pessoas e dessas sete alguns disseram não outros disseram sim naquele outros tinham dinheiro outros dão e dessas três pessoas meu pai trouxe das sete três pessoas disseram sim e foi quando a empresa pagou os primeiros ganhos quanto é que ela paga setecentos e cinquenta pontos cada ponto é um euro e setecentos e cinquenta euros hoje está dando quase cinco mil reais hoje está dando quatro mil setecentos e quarenta e sete reais gente pensa aí quatro mil quatrocentos de setenta e quatro reais quatro mil e quatrocentos quatro mil setecentos e quase quatro mil e oitocentos de reais na época eu estava até maior ela pagou cinco mil reais fala aí uma pessoa que hoje para ganhar cinco mil reais tem que fazer concurso público tem que trabalhar muito tem que empreender tem que gerar um capital muito grande para uma empresa gerar um faturamento de cinco mil reais ou seja olha aí com dois mil e quinhentos reais que eu investi em um só trabalho uma meta aí ou seja já tirei meu capital investido ainda sobrou um dinheiro para dar um susto na geladeira olha a inteligência e a partir daí meu pai fez o mesmo trabalho ele ganhou cinco mil reais e assim o trabalho não parou as pessoas começaram a querer informação sobre o sócio comercial sobre investimento e tudo gente como sócio comercial tanto de sócio comercial quanto de investidor a empresa gera ela te paga muito bem por isso para por aí não a cada novos três ela te paga quatro mil e setecentos e poucos reais trouxe mais três clientes mais quatro mil e setecentos e poucos reais trouxe mais três clientes mais quatro mil ou seja o céu é o limite Jânica quantas pessoas eu tenho que captar por mês você que vai dizer você pode ser três você pode de dois em dois meses de três em três meses ou seja ela paga muito bem pelo trabalho que você faz de apresentar gente apresentar a empresa para aquela pessoa nova que não conhece nada sobre investimentos sobre finanças e está procurando sim oportunidade também de crescer de ter uma renda extra então ou seja cada todos os clientes você consegue captar e ganhar dinheiro uma média aí de cinco mil a cada três novos clientes que você vai trazendo mas Jânica é só para sócio comercial? não também tem para a questão de investidor sou investidor e trago novas pessoas investidoras um exemplo aí de um pacote de mil e oitocentos reais que está dando mais ou menos aí uns onze mil reais ou seja você adquire quatro NFTs dessas quatro NFTs você recebe do seu próprio investimento uma média de 250 euros mil e quinhentos reais você gera ainda ganha 25 moedas na mesma hora e essas moedas aí tem um poder de crescimento diário praticamente para por aí não você traz novos quatro clientes que vai fazer investimento igual você você ganha de forma imediata gente imediata em 24 horas isso já está na tua conta mil e quinhentos euros que está dando mais ou menos quase dez mil reais mais ou menos nove mil e quinhentos reais e ainda ganha duzentos e quarenta duzentos e noventa e cinco moedas de forma imediata para aumentar teu portfólio a tua rentabilidade de investimento e se cada um desses quatro trouxerem quatro você ganha mais quinhentos euros ou seja eu vou falar que um total de ganhos aí mais de duzentos e de cinquenta ou seja mais de dois mil e duzentos e cinquenta euros e mais de quatro cento e cinquenta moedas em relação me põe que está dando mais ou menos aqui eu fiz a cotação está dando mais ou menos quatorze mil cento duzentos e quarenta e oito reais ou seja por um trabalho que você está captando novos clientes assim dentro da empresa ou seja quatorze mil a mais fazendo o que você faz com quatorze mil reais já ajuda ajuda em relação e você está levando algo de valor para as pessoas conhecimento e investimento Jennifer mas tem pacotes menores tem eu dei um exemplo de quatrocentos e cinquenta euros comprando uma NFT você aí captando quatro clientes aí você ganha mil e quinhentos reais ou seja desses mil e quinhentos da ganha moedas se desses quatro aí cada um deles captarem quatro fizer o meu trabalho mesmo trabalho que você você ganha aí uma média de mais de nove mil reais ou seja é um dinheiro extra gigantesco que você vai estar gerando uma renda extra ganhando moedas ou seja aumentando portfólios investimentos e fazendo a diferença em relação na sua vida é uma das empresas que pagam muito bem para a gente fazer um trabalho simples que é só abrir a boca e trazer elas para cá para aprender sobre finanças fora que uma das maiores rendas extraordinárias desse negócio é o plano de carreira dentro da empresa por quê? aqui você tem um ganho de captação de clientes de um a um em relação aqui não é todo o volume de negócio que você captou o cliente e esses clientes começaram também a fazer novos clientes você ganha uma comissão de volume de toda a sua equipe de todo o seu plano de negócio empresarial de toda a sua carteira de clientes de todos gente de todos dos indiretos indiretos ou seja quando você chega no plano de carreira e aí o que acontece a empresa te paga um percentual em cima do volume para isso o que você tem que fazer é chegar ao primeiro nível de liderança dentro da empresa bem feita quando você como é que se faz isso qual é a meta vale a pena muito quando você tem três clientes olha aí três clientes que você vai abrir um relógio esse relógio é um contador de pontos que vai de um até os cinquenta aí ou seja chegou em cinquenta pontos vai como isso Jennifer é volume de negócio ou seja tudo que entra em euros é dividido por uma constante gera uma pontuação e essa pontuação quando chega em cinquenta pontos nunca zera é crescente é sem é acumulativo e chegou ao primeiro nível de liderança ou seja tudo tudo que gera de volume a empresa te paga como assim chegou ao primeiro nível um exemplo gerou um volume de mil e oitocentos euros né quanto é que a empresa vai te vai te bonificar aí com trinta e oito euros e cinquenta e sete centavos trinta e oito euros hoje na cotação ó trinta e oito e cinquenta e sete tá dando uma média de quase duzentos e cinquenta reais ou seja com mil e oitocentos euros uma única fez um pacote cai na tua conta esse valor de trinta e oito euros e a duzentos e cinquenta reais que você pode se sacar esse seu dinheiro mas eu tô falando de uma pessoa pensa você começar a criar um portfólio de investidores de pessoas sócias comerciais de trabalho é um por cento do teu esforço com um por cento de muita gente aí de outras pessoas que você nem conhece que vai conhecer esse negócio pra você ter uma noção eu tenho gente na Bolívia gente nos Estados Unidos gente em vários lugares que eu nem sei eu nunca vi eu não conheço por quê? porque alguém falou da empresa e começou a crescer e essa bonificação eu só venho saber muitas das vezes porque eu tenho um controle de clientes que tem dentro da plataforma e sobre a questão do percentual que a empresa tem então você começa trabalhando mas cria uma proporção gigantesca pra você ter uma noção e aí como líder cinco quando você chega de um no O que vai a qualificação de um a quinze mas quando você chega aqui menos da metade do caminho esse valor vai aumentando um exemplo uma pessoa com o mesmo investimento como nível 1 que ganha 250 como nível 5 o mesmo investimento sai a 133 euros que a pessoa um líder recebe que dá mais ou menos uns 850 reais aí vai aumentando o teu percentual quanto mais carreira você vai chegando mais vai aumentando mas vamos supor aí pensa aí comigo tá Jennifer eu sou líder 5 já tenho muita gente na minha organização e muita gente é um líder 5 bem estruturado com clientes aí bem estruturados gerando 300 compras dia dia e um dia 300 compras quanto é que eu ganho aí ou seja uma renda residual por um trabalho que você em relação dá uma média aí vou dar um exemplo de 39 mil euros 39 mil euros é mais de 200 250 mil reais gente um dia 300 clientes comprando é possível é possível real é uma construção de carreira quando eu falo para as pessoas aqui tu já trabalha quanto tempo no teu tradicional as pessoas falam já trabalha 10, 20, 30 anos e você recebe renda residual do trabalho que você fez de venda não porque vendedor não tem passado aqui não tudo que a gente constrói no decorrer dos anos a gente tem gera uma renda residual inteligente e muito bom premiações a gente recebe relógio olha que lindo aqui botos reconhecimentos e muito mais aqui tem todo um sistema que você vai aprender conferências treinamentos online reuniões aqui você vai aprender ser líder educação financeira inteligência emocional gestão de tempo marketing a gente tem metodologias convenções a gente tem um sistema uma universidade para você aprender você não vai estar só desenvolvendo esse negócio a gente tem todo um sistema e a próxima meta aí sua é participar de uma convenção internacional você que está chegando agora dia 28 27, 28 de março a gente tem uma convenção onde se reúne mais de 26 países 30 países juntos todo ano existe uma convenção ano passado foi no Brasil ano retrasado foi em Cancún no México onde eu fui participei e você conhece empresários pessoas do mundo todo se conectam juntos para fazer história a gente tem uma convidada especial que é o Vilma Muniz se você siga a rede social dela ela é uma grande empresária uma coach gigantesca uma mulher que tem muito conhecimento que destrava as crenças limitantes desbloqueia para você em relação ter sucesso na sua vida e ela vai fazer parte é uma das convidadas especiais dentro da nossa convenção e para resumir a gente já está finalizando aí em um minuto eu termino aqui para tirar um pouquinho mais da tua dúvida em resumo o que você conheceu aí anota aí você conheceu uma plataforma de 14 anos de trajetória do mercado com mais de 3 milhões de clientes com presentes com presença em 150 países que dá acesso a um ecossistema financeiro descentralizado e não só isso você pode participar da distribuição das criptomoedas dos ativos gerar ganhos como investidor a médio e longo prazo optar por se tornar sócio comercial se você quiser gerar ganhos imediato através do programa de pontos da plataforma e você também vai se conectar um sistema uma universidade educativa organizada de atividades e ferramentas vídeos educacionais treinamentos gravados ao vivo eventos presenciais que vão te levar a te tornar um profissional então tudo isso você vai ter acesso através dessa plataforma e como você vai começar qual é o teu primeiro passo falar com a pessoa que te convidou para gerar um link para você para você fazer um cadastro esse cadastro você vai validar a documentação tudo para você ter acesso e a partir daí você vai escolher Jennifer eu quero me tornar sócio comercial vai comprar a sua assinatura ou eu quero fazer pacote de investimento como é que faço para efetuar o pagamento você faz o pagamento você vai sentar com a pessoa que te convidou fazer uma meta um planejamento de como você quer trabalhar o horário que você tem disponível qual é a meta Jennifer eu quero trocar meu carro e eu tenho possibilidade através do pod você vai criar uma meta de trabalho e com metas objetivos aí para poder você alcançar os seus resultados cadastrar na plataforma da nossa BLC e participar de todos os treinamentos online que a gente tem para você ter sucesso e começar a construir a tua vida de sucesso é possível é real é para você essa empresa tem mudado a vida de milhões de pessoas tornando pessoas milionárias tendo reconhecimento prêmios incentivos de viagem e muito mais então é essa plataforma e que eu quero convidar você para participar e seja muito mas muito bem-vindo porque você vai fazer parte de uma comunidade de empresários visionários chamado BLC e aqui encerro gente essa apresentação espero que você convidado que está aqui tenha te impactado e você tenha visto que eu estou vendo a possibilidade de gerar uma renda extraordinária através de uma plataforma de 14 anos então ó vou encerrar aqui essa gravação que vai estar disponível provavelmente no nosso BLC onde tem muitas outras apresentações de grandes pessoas também e aqui vai fazer a total diferença na sua vida então vou dar uma pausa encerrar aqui e e descompartilhar a tela pronto gente encerrou em cima da hora e temos apenas mais três minutos para tirar dúvidas de convidado que está aqui amo falar sobre esse projeto porque sim de fato pode fazer total diferença e eu quero abrir o chat aqui cadê o chat e há cinco anos atrás quando eu conheci tinha na minha cabeça muita dúvida será que é verdade mesmo tudo o que esse homem está falando quem me apresentou foi o Oscar de Carlos e eu enchi o Oscar de pergunta porque eu enchi ele de pergunta porque eu queria saber se realmente era real se realmente eu poderia gerar uma renda interessante se realmente essa empresa tinha mesmo tudo aquilo que ele apresentou e se eu poderia assim de fato apesar da minha profissão apesar do meu tempo construir algo extremamente importante então você que está aqui como convidado faça 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 por onde pegue pergunte perguntar tirar conhecimento não vai tirar pedaço de você e isso pelo contrário vai esclarecer e é esse o meu papel dar clareza sobre o nosso sistema sobre a nossa empresa eu estou vendo aqui primeira pergunta parabéns o Gui Omário o Gui Omário está aqui fazendo a primeira pergunta abrindo a sessão parabéns pela coragem por tudo o Guioma está perguntando qual o sistema da empresa e se o nome é BLC boa pergunta o nome da empresa a razão social da empresa juridicamente é Global Success Magnet mas a gente chama de GIGIOIS tá Guiomário GIGIOIS é Global Intergold BLC é o sistema de treinamento é uma comunidade de vários empresários que fazem parte da empresa a gente se junta aí para gerar conhecimento valor ou seja aproveitar todas as oportunidades nesse segmento de finanças descentralizadas então a BLC é uma comunidade é a nossa universidade e todas as pessoas que fazem parte da empresa GIGIOIS fazem parte daí da nossa comunidade para aprender e se tornar um profissional um investidor e quebrar todas as crenças e distúrbios financeiros que nós muitas vezes carregamos desde a nossa infância então é um treinamento é uma universidade da vida é o melhor sistema de treinamento que eu já vi na minha vida tá Guilmario então desde já seja muito bem-vindo parabéns pela pergunta foi muito inteligente e vem fazer parte dessa comunidade de empresários da nossa BLC tá é uma comunidade de empresários e de líderes da BLC que é a BLC que é da GIGIOIS tá todos que fazem parte da BLC são empresários de guioche tá se eu respondi a sua pergunta por favor coloca um ok sim e aí a gente tá aqui ainda pra tirar mais dúvidas deixa eu ver aqui mais perguntas aqui o chat liberado obrigada Rosemary a Liliane falando buenas noches olha que legal Liliana né da onde Liliana você é buenas noches preciosa muito linda apresentação olha aí lindo 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 tá vendo como a nossa sala é internacional tá vendo Guilmari ou seja é uma empresa que não tem não tem limite aí o Juracy Rodrigues falando gostei da sua apresentação Juracy é real é possível é pra você você também pode fazer essa apresentação é só treinar 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 até se tornar se tornar o que profissional os profissionais do século 21 é isso sabe se tornar fazer algo que faz total diferença aqui o Adriano Santos grande líder ai peraí que eu quero compartilhar com vocês treinamento eu falei pra vocês nem encerrei mas eu vou compartilhar aqui ó amanhã amanhã gente cadê cadê olha aqui ó amanhã a gente tem aqui com Adriano Santos gente é um homem incrível que vai fazer um treinamento sobre a arte de uma liderança eficaz vai ser um treinamento gigantesco ele já tem esse treinamento montado há semanas pra passar conhecimento pra tirar todos os desbroteios e você se tornar líder não só um líder de equipe mas um líder eficaz pra sua vida e vai ser com o nosso grande Adriano você não tem noção o que esse homem tá fazendo de diferença na vida dele ele tá quase três anos nessa empresa e tendo um resultado extraordinário já vai pela segunda ou terceira vez Adriano pra Turquia conhece o presidente de perto é uma pessoa simples que agarrou uma oportunidade de mudar de vida e é lindo o testemunho dele então vale muito a pena aprender com quem tem sucesso e quem pode fazer e domingo a gente tem um grande empresário gente você não tem noção pessoas que quem é Leomar você que é convidado aqui o Leomar é um grande empresário é uma pessoa um grande líder é uma inspiração pra todos nós é um dos maiores é um é o maior líder é o maior praticamente investidor é aqui do Brasil é uma pessoa é uma pessoa que tem feito a diferença levado é a nosso Brasil a um outro patamar dentro da empresa não tem quem não conheça Leomar Naves e o que gostaria muito que você conhecesse a apresentação dele a visão dele a forma de fazer negócio se ele não quisesse fazer giguiói gente ele não faria porque porque ele já é muito próspero no tradicional mas ele enxergou uma oportunidade de aumentar mais rico quer mais dinheiro quer mais crescer mais então ele agarrou essa oportunidade e tá fazendo história então tá aqui a oportunidade aqui ó de você se conectar sábado treinamento e domingo às 18 horas conheça esse homem que pode que vai mudar tua mentalidade empresarial diz compartilhei bora lá Sônia parabéns líder ótima apresentação gratidão olha aí o Guiomário Guiomário né Pereira Guiomário então seja parabéns Guiomário pelas perguntas e pela visão gratidão Jennifer gente eu preciso ir que já estourou o meu horário da Argentina Liliana Paulo Santos também falando aqui show de apresentação sem fronteira nós somos a Célia a Célia que freitas falando qual o tempo mínimo de colheita de moedas das NFTs Célia não perde tempo tá por quê porque tá cada vez mais escasso essa modalidade de investimento tá se for pra você comprar NFT pra colher gigopoint que é uma moeda que já tá com porta de entrada de entrar no mercado então assim aproveita os últimos meses é meses só mas se você comprar uma NFT pra gerar mi coin você tem mais tempo de gerar mais moedas então a pessoa que te convidou Célia ela vai te dar o direcionamento tá bom de que você quer qual é a moeda gigopoint ela vai mostrar essa moeda a mi coin que vai gerar em relação a outra moeda e cada uma delas tem uma finalidade mas o que eu sugiro pra você entre uma e outra né se você quer gerar volume muito grande de moedas daqui um ano em relação pra poder você fazer uma projeção maior mi coin tá se você quer gerar uma quantidade mínima de poucos meses de moeda gigopoint porque ela já tá na porta aí vai e pode gerar um retorno muito mais rápido do que a mi coin então vai depender qual é o teu perfil de investidor então o que eu sugiro converse com a pessoa que te convidou provavelmente ela tem todas as moedas ela vai dar a visão a orientação que você precisa aí conforme a sua necessidade mas tanto uma quanto outra são espetáculos né então assim aproveita começa se você fizer um exemplo seu pacote hoje claro dependendo do horário transações mas se você fizer amanhã sábado pam comprei meu pacote comprei minha NFT comprei ativei o farm 24 horas depois já tá gerando moeda mulher ou seja ganhando aí cada moeda um exemplo da gigocon tá mais de 400 reais ou seja praticamente duas moedas 800 reais e se essas moedas gerarem chegar um bitcoin da vida que tá valendo 330 mil uma moeda então assim é uma oportunidade que parece surreal mas é o que tá acontecendo Célia então aproveita tira aquele dinheiro que você ia comprar uma roupa comprar um lanche você economizou aí pra começar comece independente do valor mas só comece tá Célia então não perca muito tempo o Adriano Santos aqui ó costuma quebrar é verdade quebrar tudo sem quebrar nada sem dúvida sem dúvida gente preciso ir estouramos aí o horário mas um beijo no coração um bom um bom um bom descanso uma boa sexta-feira pra vocês beijo 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 deixa eu falar uma coisa amanhã tem treinamento às 18 não perca por nada quando a gente treina a gente fica bom e quando a gente fica bom a gente fica rico próspero abençoado destravado a gente é começa a aprender algo novo pra ter uma vida nova então treinamento é essencial e não abre a mão disso e domingo às 18 horas a apresentação com Leomar beijo é um prazer imenso estar aqui com vocês compartilhando conhecimento informações um beijo amo essa comunidade amo vocês porque vocês são visionários vocês são incríveis e eu tenho certeza que tem um potencial muito grande aí pra fazer esse negócio e desbravar o Brasil porque nós ainda somos pioneiros tem muita coisa pra acontecer no Brasil beijo tchau 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 homens e mulheres de sucesso e vamos que vamos amanhã às 18 horas no nosso treinamento beijo gente tchau tchau temos o lugar bastante abarrotado está lleno isso está incrível para o que cree tudo é possível esta oportunidade te cambia a vida só tomar uma decisão para liberar seu potencial bem a nova era descubre o futuro desperta o potencial é o momento uma experiência inmersiva te espera o evento que revolucionará a forma em que vemos o mundo e te pondrá um passo adelante na economia do amanhã preparate para sumergirte em o metaverso onde a realidade se reimagina e os limites se desvanecem NFTs a revolução da propriedade digital e a creação de um novo mercado inteligência artificial chispa que enciende novos horizontes de conhecimento finanças descentralizadas revolução financiera que libera as masas com transparência e autonomia isto é United em um dos centros de convenções mais grandes de latinoamérica galardonado por sua arquitetura centro de convenções Agora Bogotá Bogotá Colombia listo para a experiência de la evolução preparate com o seu equipe para esta experiência única este 27 e 28 de março de 2025 United juntos faremos história at ou hães